Eu queria falar de timing, Carolina, com você, porque a gente trazia esse contexto relacionado a decisões monocráticas, gerando uma polêmica entre os poderes, a mesma coisa nessa discussão já reforçada pelo próprio Rodrigo Pacheco, desse tempo de mandato, ou seja, não até 75 anos de idade para o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas com mandato. E aí o tempo dele variaria dependendo das discussões e como caminhariam. Como é que você enxerga o timing dessas indicações e dessas relações com o Senado? Olha, voltando um pouco ali na fala do Pacheco, eu achei o jogo duro dele, vocês não acharam? Assim, olha, está apertada a agenda, a gente vai incluir aqui, mas olha, são duas semanas daqui para o dia 12. Ou seja, é isso. Imagina, o parlamento brasileiro tem que ter trabalho demais até o Natal, é demais. É muita coisa, né, meu Deus. E é muito pouco tempo até lá para o Flávio Dino e para o Bonet fazer a tal Romaria, né, que eles têm que ir no beijamão em cada um dos gabinetes para falar, olha, vota em mim e tal. Claro que todo mundo já conhece os dois, mas eles vão precisar fazer essa cultura política, fazer esse diálogo institucional, né, para viabilizar uma aprovação sem muito percalço, ali nessa semana aí do dia 12 até o dia 15. Agora, essa história de discutir mudança em funcionamento interno do Supremo e também em mandato para ministro do Supremo, discutir isso agora, é claro que isso é nitroglicerina pura, né, isso é jogar mais lenha na fogueira dessa briga entre legislativo e judiciário. Se no governo anterior a gente via essa briga muito entre Palácio do Planalto e Supremo, no governo Bolsonaro, agora a gente está vendo isso o tempo inteiro entre Senado e Supremo. É claro que a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, existem flancos no funcionamento dele que podem sim serem melhorados, mas o que a gente vê agora nessa discussão não é o propósito de melhorar a prestação jurisdicional, muito menos a forma como o Supremo atua. A gente está vendo, na verdade, uma forma de pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo porque se fosse aprovado agora o mandato para ministro do Supremo, isso não ia valer para os ministros que estão hoje ministros, seria para os próximos ministros que ainda nem tomaram posse. Então, assim, não teria efeito prático agora para essa formação, mas seria um recado do tipo, olha, eu tenho aqui todas as armas para cortar as asinhas de vocês, se vocês continuarem avançando na pauta que os parlamentares julgam que seja unicamente do Congresso, que são, na verdade, aquelas pautas de costume que estão arranhando mais ali os parlamentares. Carolina Bridget, jornalista especializada em Poder Judiciário, trazendo um pouco mais de contexto para essas decisões, ajudando a gente a entender essas nomeações. Um beijo para você e até a próxima!